O candidato à prefeitura da capital paulista, o deputado federal Guilherme Boulos, classificou como extremamente preocupante a situação na Venezuela. E essa declaração do deputado, ela contrasta um pouco com a do presidente da República, que disse que não há nada de grave ali na maneira como a eleição ocorreu. Vamos acompanhar. É muito preocupante a situação do processo eleitoral na Venezuela. É extremamente preocupante, até porque, assim, é absolutamente legítimo que setores demandem transparência, que setores demandem as atas de todos os processos eleitorais. Isso, inclusive, foi cobrado agora há pouco numa nota conjunta do Itamaraty com o governo do México e com o governo da Colômbia. Meu posicionamento é esse. Eu defendo a democracia, a transparência aqui no Brasil e na Venezuela, independente de quem seja o partido de plantão. Tem efeito de eleição municipal no teu ponto de vista, Zé Maria Trindade? Sim. Durante uma campanha eleitoral, há que se ter um cuidado de ganhar novos eleitores, mas nunca perder os eleitores que já estão ali definidos ou, pelo menos, tendentes a votar no candidato. E o que ele está fazendo aí é uma espécie de vacina, muito comum em campanha eleitoral. Os estrategistas entenderam que isso será uma munição, e é normal que o debate aconteça, contra ele durante a campanha eleitoral. E contrasta exatamente com esta que já está sendo considerada a omissão do governo brasileiro. Devo dizer que, politicamente, é uma saia justa. Se ele vai para um lado, o governo federal, né? Se ele vai para um lado, evidentemente que ele perde ali parte de apoios, e se ele vai para o outro, perde. Agora, é o seguinte, a avaliação aqui no Congresso é de que essa situação do presidente Lula está levando o presidente da Argentina, o Milley, a crescer como líder da América Latina, e ele está liderando esse grupo de países que imediatamente declarou que na Venezuela há uma ditadura e não há uma eleição. O que você acha, Fábio Piperno? Eu acho que essa é uma avaliação que a direita do Congresso tem todo o direito de fazer. Porque, vejam, os grandões, México, Brasil e Colômbia, eles têm uma posição diferente. Segunda coisa, é o Brasil quem está socorrendo a Argentina no caso da embaixada. E essa é uma imagem que rodou o mundo, é uma imagem muito forte. No caso do Boulos, eu acho que o Boulos, ele comete um erro, no sentido de não ser um defensor mais radical da oposição venezuelana. Por quê? Porque o voto de esquerda, ele não vai perder. Para esses candidatos que estão aí, ele não vai perder de jeito nenhum. Esses votos ele já tem, vão ser votos cativos. Agora, ele tem que buscar o diálogo com outro campo. Esse número que você trouxe, ele é importante, enfim, da rejeição ao pronunciamento que o presidente Lula fez. Porque é evidente que a Venezuela sempre foi um problema para ele. E há momentos, ocorreram momentos em que a popularidade do presidente caiu também por isso. E agora, em julho, quando voltou a subir, é muito provável que ele tenha jogado parte desse ganho fora por conta do que boa parte do público, grande parte do público, encara como hesitação. Então, do ponto de vista político, a realidade é essa também. Você não acha, Piperno, que houve um pouco de descuido para falar, no mínimo, tanto do Planalto quanto de outros integrantes do próprio partido nas menções que fizeram? Porque está um tiroteio de versões. Líder do governo no Congresso discorda do que está acontecendo na Venezuela, mas acabou de ser afiliado ao PT. O PT achou que está tudo bem, que foi tudo ótimo, maravilhoso, aconteceu da maneira como teria que acontecer. A principal figura do PT é o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que diz não se manifestar enquanto as atas não forem apresentadas. Mas o próprio José Maria Trindade trouxe o bastidor aqui nessa edição do 3 em 1 de quinta-feira, dizendo que sim, que houve uma consulta, que, obviamente, o partido discutiu com o presidente da República, que iria fazer essa manifestação. Aí vem uma outra figura, como o Boulos, que tem o apoio do PT à candidatura municipal aqui em São Paulo, e fala que é favorável à democracia, independentemente de que partido o assuma. Gente, em algum momento, você não acredita que vai precisar haver um alinhamento? Porque a gente está falando de pessoas que estão do mesmo lado, de mãos dadas, no mesmo caminho, ou não? Alinhamento não vai acontecer jamais, Evandro, porque a esquerda não é um monolito. A cabeça... Mas a gente não está nem falando de esquerda, Piperno, a gente está falando de um partido. Não. Tirando o Boulos, que é PSOL, e que é outro partido, e aí, nesse caso, não necessariamente precisaria ser alinhado ao PT, eu só citei figuras do PT aqui até agora. Mas vale isso para o PT também. O PT nunca foi um monolito, e eu já citei aqui as posições antagônicas, por exemplo, sobre Venezuela, entre o Haddad e a Gleisi. Vou dar outro exemplo que eu não citei aqui essa semana. O presidente da Fundação Perseu Abramo, o Cantalice, publicou também uma mensagem em rede social criticando a posição do PT. disse aqui outro dia... Ô, Piperno... O Randolph criticou. Você tem razão quando disse que o PT não é monolítico e tal, mas entre as divisões, quando há um debate assim, e houve esse debate interno, eles chamam até de consenso progressivo. Eles vão pela base e depois tem uma definição do PT e todos seguem, todos apoiam. Esta é uma característica do PT. Existem mesmo várias divisões do PT, tem nomes antigos, tem integrantes, é como se fossem partidos dentro do PT, verdade, representantes, líderes, né? Mas quando o partido toma uma decisão, aí se transforma numa decisão única. As alas vencidas apoiam as alas vencedoras. José Maria, há questões que não têm consenso. Por exemplo, a política econômica. A Gleisi, parte do PT, combatem o ministro Haddad. Arremate, Gani. Eu acho que o grande problema é que, historicamente, o PT, figurões do PT, o próprio presidente, a ex-presidente Dilma, sempre apoiaram o regime de Maduro. Esse é o ponto. Foram fiadores ideológicos, morais, inclusive financeiro, com empréstimo via BNDES e com nosso dinheiro. Aí que está o ponto. Portanto, qualquer declaração agora, qualquer silêncio agora, é entendido pela população com razão como suspeito. Porque até ontem houve este apoio. O Maduro foi recebido com todas as honras aqui no Brasil, com tapete vermelho. Isso não ocorreu em 2014. Isso ocorreu há pouco tempo, Piperno. Quando a Maria Corina não pôde disputar a eleição, Piperno, o presidente se silenciou e não falou nada a respeito disso. Então, por que agora o silêncio é estratégico? Que não chore. Que não chore. Pior, bem lembrado o segredo. Que não chore. Que vá chorar no banheiro, qualquer coisa assim. Portanto, Piperno, esse silêncio, é óbvio que a população não vai entender como um silêncio estratégico, e sim como um silêncio conivente. Na quinta-feira, ela concedeu uma entrevista aqui a um veículo brasileiro, em que ela fala exatamente sobre isso e agradece o fato do presidente da República ter, inclusive, mudado a posição em relação a ela. O Segredo, agora remate mesmo para a gente poder seguir. Tem uma fila do SUS de repórter para falar aqui. Vamos lá, rapidinho. O Boulos mostra a teoria do bom político. Te acompanho até o cimento inteiro, mas eu não entro. Deixo você se queimar sozinho. Os três países que você, Piperno, está mencionando, não tem a ver com a grandeza, o tamanho. São os três ideologicamente favoráveis ao governo do Maduro. São três grandes? Sim, mas são três grandes da esquerda. Agora, você, Alangani, mencionou uma coisa interessante. Sabe que um dos únicos países em que não teve investigação do Lava Jato e do Odebrecht, qual foi? Venezuela. Será que não tem alguma coisa aí que disse, ó, fica calmo, porque tem aqui informação que pode atrapalhar mais de um aí. Então, cuidado, porque mesmo que aqui a gente tenha apagado a Lava Jato, devemos lembrar... A Colômbia teve. Sim, a Colômbia teve, mas não nesse governo, não nesse governo, não era com esse governo. Mas nós tivemos, inclusive, o presidente do Perú que se suicidou. Se suicidou por engano, deve ser, porque ele não tinha participado de nenhuma fraude, porque não tinha corrupção nenhuma.